Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Lógica e Matemática Discreta, neste primeiro semestre do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Meu nome é Elvira Padolovati e sou professora desta disciplina. Em 1993, concluí o bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional, e em 1997, mestrado em Informática, ambos pela UFES. Em 2009, concluí o curso de Licenciatura Plena em Matemática como forma de agregar valor à minha formação acadêmica. Atuo como professora do IFES desde 2009 e da FAESA desde 1998. Também participo do Grupo de Informática na Educação do IFES Serra. Já fui professora substituta da UFES, doutora à distância do IFES e professora da FAVI. Na disciplina Lógica e Matemática Discreta, você aprenderá, dentre outras coisas, a resolver problemas que envolvam raciocínio lógico, construir, questionar, compreender e criticar argumentos, reconhecer e trabalhar com símbolos formais que são usados na lógica proposicional. Usar a lógica proposicional para representar e avaliar argumentos. Construir demonstrações formais nas lógicas proposicionais e usá-las para determinar a validade de um argumento. Executar diversas técnicas de demonstração. Para que estes objetivos sejam alcançados, conduziremos a disciplina, incentivando a resolução de exercícios e a participação em todos nos fóruns. Quanto à avaliação, os 100 pontos estão distribuídos assim. 40 pontos referentes a atividades no ambiente. 30 pontos para a primeira avaliação presencial. E 30 pontos para a segunda avaliação presencial. Para aprovação, o aluno precisa ter um aproveitamento de, no mínimo, 60%. O material necessário para o desenvolvimento das atividades propostas é variado e apresenta em forma de vídeos, livros e apostivas. É muito importante que cada etapa seja realizada no prazo certo. Dessa forma, os tutores podem também corrigir suas atividades, dando o retorno necessário para que você possa avançar nos demais conteúdos. Fique atento, pois cada semana se inicia com uma agenda, que deverá ser verificada para que você se programe adequadamente. E esteja certo de que fazendo um pouquinho todo dia, você evita cúmulos e sobrecarga. No meio das dificuldades da vida, é que encontramos as oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Então, nem pense em desistir quando as coisas ficarem difíceis. Repita para você, se eu quero, eu posso. A partir de agora, mãos à obra. Não deixe que o cansaço, o desânimo ou qualquer dificuldade impeçam você de continuar. Concentre-se e sucesse em sua caminhada.